Música Nessa terça Parintins lembrou os 10 anos da tragédia do barco Almirante Sérgio Mar quando 16 pessoas morreram O naufrágio na embarcação Almirante Sérgio Mar que matou 16 pessoas e deixou 12 desaparecidas completa hoje 10 anos O barco foi atingido por um comboio de balsas conduzidas pelo empurrador Jean Filho de propriedade da empresa Chibatão Navegação e Comércio Limitada O barco Almirante Sérgio Mar havia deixado o porto de Parintins às 11 horas do dia 29 de setembro de 2005 Nas proximidades do município de Urucurituba, a 280 quilômetros de Manaus o barco colidiu com o comboio de balsas Na colisão, o Almirante Sérgio Mar tombou e foi puxado para baixo das balsas Até hoje não se sabe ao certo o número de pessoas que estavam a bordo do Almirante Sérgio Mar na noite em que a embarcação naufragou Tudo porque o comandante não entregou na agência da capitania dos portos de Parintins a relação de passageiros Os sobreviventes falam em mais de 100 pessoas O jornalista Floriano Lins, na época correspondente do jornal Em Tempo foi um dos primeiros repórteres a chegar ao local do naufrágio Era uma bajara, uma canoa grande que era empurrada por um motor rabeta e ele dizia assim, eu preciso de ajuda porque a carga está muito lá na frente eu queria que você me ajudasse a arrumar a carga mais para cá mas ninguém sabia o que era e de repente quando ele disse que precisa de ajuda ele foi tirando a sanefa que tinha era um monte de corpos, cerca de 5, 6 a 8 corpos que estavam dentro da canoa Um inquérito naval aberto pela capitania dos portos de Itacoatiara concluiu que houve imprudência tanto do comandante do Sérgio Mar, Hélio de Nazaré Pinto como do comandante do comboio de Balsas, Raimundo Marques Gonçalves A ação civil pública que apura o caso tem 5.503 páginas e tramita na 5ª vara cível de acidente de trabalho em Manaus 44 passageiros escaparam com vida da tragédia O TRE montou mais um posto para cadastramento biométrico desta vez na Secretaria Municipal de Educação na zona centro-sul com esses já são 11 pontos de atendimento aqui na capital A meta do órgão é chegar até 1 milhão e 200 mil eleitores cadastrados até o fim do ano Desde o início do ano, mais de 300 mil eleitores da capital já fizeram o cadastro biométrico A meta é nós fazermos a biometria de toda Manaus Manaus tem 52% do eleitorado do estado do Amazonas Então não é uma meta pequena Nós já atingimos 30% de todo o eleitorado Mas temos até fevereiro de 2016 para concluir Com a parceria entre o TRE e SEMED mais de 15 mil funcionários da prefeitura e familiares vão poder realizar o serviço Nós tomamos a iniciativa junto com a desembargadora de promover um ponto, um posto de biometria de atendimento para cadastramento aqui na SEMED para atender os nossos servidores, os familiares deles e também os funcionários da CENSA, que é a nossa vizinha e outras secretarias do município Os funcionários aprovaram a iniciativa Foi rápido, a primeira vez eu tentei, uns 4 meses atrás não consegui Hoje eu vim e consegui O cadastramento neste posto é agendado no site da SEMED No dia do atendimento é necessário trazer documento com foto título de eleitor e comprovante de residência Manaus vai receber a Seleção Brasileira Olímpica nos dias 9 e 12 de outubro Os detalhes com o repórter Amaral Augusto Exatamente, os amistosos da Seleção Brasileira Sub-23 a Seleção Olímpica estão confirmados respectivamente para os dias 9 e 12 de outubro quando a nossa seleção enfrenta República Dominicana e Haiti Segundo a CBF que esteve aqui em Manaus com o diretor de competições Manuel Flores, a ideia é ter a casa cheia de torcedores e por isso os ingressos serão a preços populares Serão 40 reais inteira e 20 e meia no anel superior e 60 reais inteira e 30 e meia no anel inferior Será um preço que eu entendo que é um preço bem atraente a ideia nossa é ter público no estádio O Comitê Organizador Local para as Olimpíadas também tem a oportunidade de fazer testes na Arena da Amazônia para receber grandes eventos Manaus já tem o know-how da Copa do Mundo de 2014 e agora aprimora a competição para as Olimpíadas Apesar que não é o modelo ideal porque os Jogos Olímpicos vão ser todos em rodada dupla mas o Comitê Rio 2016 vai considerar algumas áreas como evento teste por exemplo, entre elas nós vamos definir ainda como segurança a parte de tíquetes, a parte de operações de dentro do próprio estádio A seleção olímpica chega a Manaus no dia 5 de outubro e os ingressos já começam a ser vendidos nesta sexta-feira na Arena Amadeu Teixeira também há a possibilidade de comprar pela internet é só entrar no site da CBF e verificar os pontos de venda Amaral Augusto para o Jornal em Tempo Depois do intervalo, crise, vendas do Dia das Crianças devem aumentar só 1% e ainda imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida traz centenas de fiéis aqui em Manaus Música Música Legenda por Sônia Ruberti